Tenho mais notícias, Ari. O Norberto não está nada bem. Está muito doente. Precisamos de lhe fazer um tónico para dragão especial, para ele arrebitar. Mas o tónico precisa de alguns componentes muito raros. E não há nus no castelo. Por isso, tu e eu vamos buscá-los à diagonal. O Norberto não está nada bem. E três verrugas de sapo-roxo gigante. Mas sem dinheiro, não podemos comprar nada. Vai ao Gringotts buscar alguns Knutts, leões e galeões. O Grifoq trata de ti. Caso precisas de mim, vou ao caldeiro a uns quantos beber umas cervejas de manteiga. Vou ter contigo quando estiveres despachado. O Grifoq trata de ti. Por três leões, deixas-te ir às traseiras para ir tu buscar uma. Hum, não tens leões. Tenta ao Gringotts, o banco dos doentes. Tenta ao Gringotts, o banco dos doentes. Harry Potter! Fica longe daqui! Isto é o Beco, bate-te e volta! As lojas deste Beco só vendem coisas para as artes das trevas. Agora vai-te embora antes que eu te transforme num rato silvestre. A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo ao Gringotts, Sr. Potter. Para visitar os cofres será necessário reunir todos os formulários e depois entregá-los ao doente que está à porta. O primeiro cofre fica à sua esquerda, depois destas portas duplas. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Se deseja visitar o primeiro cofre, deve preencher os impressos para levantar os formulários apropriados. Mas seja rápido ou terá de começar novamente. Boa sorte. Boa sorte. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Cuidado, Ari. Há muitos obstáculos nestas minas. Afaste-se deles se quiser ficar com as suas moedas. Há pedras preciosas de bónus escondidas na mina. E só controlando o carrinho da mina com precisão as conseguirá encontrar. Apanhe todos os qunudos que conseguir para terminar o nível. Apanhe todos os que conseguiram. 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 A CIDADE NO BRASIL Se tiver uma moeda de Knut, deseja tentar agora o leão? Se deseja tentar a moeda de leão, deve reunir novamente os formulários corretos. A CIDADE NO BRASIL Eu ponho o relógio a zero, mas lembre-se, seja rápido! Se tiver uma moeda de Knut, deseja tentar agora o leão? A CIDADE NO BRASIL Vai à Diagonal tão cedo, Sr. Potter. Com certeza voltaremos a ver-nos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se tiver uma moeda de Knut, deseja tentar agora o leão? Se deseja tentar a moeda de leão, deve reunir novamente os formulários corretos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Também tem tanto jeito para apanhar leões Há pedras preciosas de bónus escondidas na mina E só controlando o carrinho da mina com precisão as conseguirá encontrar Cuidado Ari, há muitos obstáculos nestas minas Afaste-se deles se quiser ficar com as suas moedas Lembre-se, vira o carrinho da mina para a esquerda e para a direita através dos botões de direção E usa o botão X para bloquear o carrinho da mina Boa sorte A CIDADE NO BRASIL O que é 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Excelente. Agora tem uma moeda de leão. Quer tentar apanhar o galeão? Se deseja tentar a moeda de galeão, deve reunir novamente os formulários corretos. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o famoso Sr. Potter goza de uma bela reputação aqui em baixo. Os outros duendes estão convencidos de que conseguirá guiar o carrinho da mina com facilidade. Continuo a virar para a esquerda e direita com os botões de direção. O botão X bloqueia o carrinho da mina. Boa sorte. Vai precisar dela. Cuidado, Harry. Há muitos obstáculos nestas minas. Afaste-se deles se quiser ficar com as suas moedas. Há pedras. Há pedras preciosas de bonos escondidas na mina e só controlando o carrinho da mina com precisão as conseguirá encontrar. Há pedras. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, Sr. Potter. Apanhou todos os seus galeões. Quero voltar a tentar. Pode voltar ao átrio principal através desta porta. Apanhou todos os seus galeões. Agora já tens as três moedas, Sr. Potter. Espero que as gaste com sabedoria. Então, gostavas de ser um rato? Agora, vai-te embora. Talvez te transforme num nabo e te coma lanche. Apanhou todos os seus galeões. Apanhou todos os seus galeões. Bem-vindo. Bem-vindo à jaula dos animais mágicos. Harry, tenho estado à tua espera. Três verrugas. custam-te, custam-te. Arverrugas irritam. E ele desaparece só para te aborrecer. Os teus feitiços mal lançados vão destruir a minha loja. Agora, começa novamente. Começa novamente. Mas tem mais cuidado. Apanhou todos os que eu vi. Tberei. Apanhou todos os seus galeões. Tirei. Tirei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Wingardium raviosa 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 밑ernium raviosa Wingardium raviosa Outra vez em breve, Ari. E dá os meus cumprimentos a Edwig. Adeusinho. Muito bem, Ari. Vamos voltar para Hogwarts para podermos curar o coitado Norbert. Finalmente chegámos à casa. Agora vamos dar o tónico para dragões ao Norbert. Conseguimos, Ari. O Norbert está bom outra vez. Ainda bem. Estava tão preocupado. Ainda bem que ele está melhor. Mas também fico um bocadinho triste. Ele agora já tem idade para sair do ninho e tratar de si próprio. Ele vai querer partir e viver sozinho. Coitadinho. Mas eu quero que ele fique aqui para eu poder tratar dele. Vamos lá. 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 Vamos lá.